Alimentados com o corpo e o sangue de vosso Filho, nós os suplicamos, ó Deus, dai ao vosso povo, sob o olhar de Nosso Senhor de Fátima, irmanasse nas tarefas de cada dia para a construção do vosso reino. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. São um minutinho da atenção vossa para a nossa programação no dia de hoje, né? Graças a Deus, neste dia 9, nós tivemos a graça de caminhar, né? Fazer a nossa caminhada matinal, rezarmos a Santa Missa, presidida hoje pelo Padre Marciano, que é uma alegria para nós, né? Que era a presença dele. O senhor veio ano passado também, rezar conosco na madrugada, né? Três anos já, né? Não fica à noite por causa dos compromissos? Entendi. Você gosta da madrugada, madrugada é boa mesmo, né? Então nós temos mais tarde o texto, texto ao meio-dia, na responsabilidade, na condução desse texto da renovação carismática católica. Também às 18 horas nós vamos ter confissões. Até porque os padres chegaram, né? É o dia da chegada, mas o freio já está aí. Então o Padre Edilson não vai ter nenhum problema não. Hoje, às 6 horas, ele vai estar lá na matriz atendendo. Foi uma bênção ontem, né? Graças a Deus, muita gente conseguiu se confessar. Muito bem. E Padre Edilson, 19 horas da sexta novena, 19h30 Santa Missa, quem presidirá hoje a Santa Missa à noite, 19h30, Padre Paulo José, lá da paróquia de São Pedro, Miraíma. Responsável em renovação, renovação carismática católica, região 2. Nossa Senhora das Graças Carnaúba, São João Batista Garguê, e São Francisco de Assis da Macambira. Os artistas da terra, os artesãos e rendeiras todos são convidados para participar desta liturgia de hoje. Queremos lembrar mais uma vez e reforçar, né? Nós não tínhamos falado ainda do bolo de Nossa Senhora. Você pode pegar o envelopezinho lá. A partir de R$ 5,00 você participa do sorteio do bolo. Também que no dia 12, né? No dia 12 nós vamos ter a atração, um show católico com o Naldo José e sua banda Forró em Deus. Dia 12 após a missa, né? Presidida por Dom Antônio. Nós queremos, de fato, amanhã, eu esqueci sempre de dizer no outro dia, nós vamos para amanhã, amanhã para onde mesmo? Quem tem um livrinho sabe. Dia 10 nós vamos caminhar para? Ah, para o colégio. Olha aí o pessoal, está atento. Colégio Padre Aristide, amanhã, viu, pessoal? Acordem cedo, 4 horas, tomem banho, escovam os dentes, viu? Isso, vem aqui, pode perfumar, hein, bonita, festa, santa missa, né? Nós queremos agradecer o Senhor, viu, Padre? Muitíssimo obrigado. E digo como os apóstolos lá no templo, né? Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós vamos lidar. Vamos rezar a Ave Maria para o Senhor.